O Poder das Mulheres e as Mulheres no Poder foi tema do evento realizado pela Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região em homenagem ao mês dedicado às mulheres. O colóquio foi realizado no dia 17 de março na sede do órgão em Fortaleza e reuniu representantes dos três poderes do Ministério Público e da Imprensa. A vice-governadora do Estado do Ceará, Jade Romero, a senadora Augusta Brito de Paula, a juíza de Direito, Débora Cavalcante, a procuradora do trabalho, Andréa Gondim e a jornalista, Ana Nadafi, compartilharam experiências e desafios em suas respectivas carreiras. Em torno de 200 pessoas, dentre magistrados, servidores, advogados e estudantes, assistiram à exposição. A vice-governadora, Jade Romero, ressaltou a necessidade de pautar temas como equidade salarial, questões de assédio e outros problemas que permeiam o ambiente de trabalho das mulheres. Todo esse debate tem falado, a gente tem falado muito, principalmente sobre a questão do enfrentamento da violência contra as mulheres, em especial nos espaços de poder, da violência de gênero, da necessidade também de falar da equidade salarial, das questões também de assédio e outros problemas também que permeiam o trabalho. Então, a gente tem aí uma série de avanços ainda para serem construídos em toda a sociedade. Eu tenho dito, por onde eu tenho passado, que justiça social para as mulheres é justiça para toda a sociedade. Então, essa pauta de equidade de gênero, de equidade salarial, ela não é só das mulheres. Essa é uma pauta que todos os cearenses, todos os brasileiros, devem encampar para que a gente busque realmente esse senso de justiça. Para a senadora Augusta Brito de Paula, ainda há uma baixa representatividade de mulheres no parlamento, apesar de a atual legislatura ter a maior presença feminina em relação às anteriores. Bem, hoje nós estamos lá no Senado, somos 15 mulheres, acho que o maior número dos últimos tempos de mulheres realmente dentro do Senado participando, mas a gente sabe que é muito inferior ainda. São 81 e a gente considera um número ainda pequeno, pela grande representatividade que nós temos de mulheres no país como um todo, de eleitoras também, e a gente precisa fortalecer. E uma das pautas que estamos encontrando dentro do Senado, já desse fortalecimento, é a união da bancada feminina. Existe uma liderança que foi criada agora em 2021, que é exatamente a liderança da bancada feminina, onde dá a oportunidade de a gente estar discutindo, junto do Colégio de Líderes, os assuntos que vão ser pautados, o que vai acontecer realmente dentro do Senado. A juíza Débora Cavalcante ressaltou a importância de políticas públicas para coibir violências contra as mulheres. Há políticas públicas muito eficazes, e a gente tem visto ao longo da vigência da Lei Maria da Penha, uma delas que a gente deve ressaltar, é a própria criação de delegacias especializadas para a defesa da mulher. É uma política pública importantíssima, porque uma vítima de violência sexual, de violência doméstica, expor-se em uma delegacia geral, onde tem vítima de assalto, vítima de sequestro, aquele problema pode não parecer tão urgente diante de um crime, vamos dizer assim, de maior repercussão social. Mas é a microviolência, a violência diária, que acontece todo dia, que leva ao feminicídio. A procuradora do trabalho, Andréa Gondim, destacou a importância de promover a discussão sobre temas que envolvam relações de trabalho justas, equitativas e igualitárias. Realmente, a gente precisa trilhar um caminho da igualdade e, para isso, nós precisamos realmente de relações de trabalho que são justas, equitativas e igualitárias. Nós temos um longo caminho pela frente, mas acho que, como instituição, a Justiça do Trabalho está de parabéns quando percebe que esse problema existe e traz atores que possam ajudar a contribuir para superá-lo. Segundo a jornalista Ana Nadafi, o papel da imprensa não é apenas o de denunciar, mas, principalmente, de conscientizar e de cobrar políticas públicas. Eu acredito que o papel do jornalismo, da imprensa, de uma maneira geral, não é apenas denunciar, mas, principalmente, de conscientizar e cobrar políticas públicas, porque eu acredito muito na questão da educação. Então, antes da denúncia, eu acho que a questão é de conscientização e de cobrança de políticas públicas que tratem sobre discriminação, que ensinem a população. Nós estamos reaprendendo, inclusive, determinados comportamentos, determinadas questões no ambiente de trabalho, no ambiente doméstico. Então, o nosso papel é esse, de educar a população. O diretor da Escola Judicial do TRT do Ceará, desembargador Paulo Regis Botelho, disse que o objetivo do evento era fazer uma homenagem às mulheres. A ideia da formatação do evento, do coloco, era propiciar essa união de mulheres, fazer uma homenagem, já que o mês de março é um mês dedicado às mulheres, e fazer enaltecer a participação da mulher na esfera pública.